A mão direita tem uma roseira, a mão direita tem uma roseira que dá flor na primavera, que dá flor na primavera. Vídeo ritmo quebrado, nasci meio fora de hora, dizem que era madrugada, só lembro que foi em serrinha, daí não pude mais parar. Vida foi me emaranhando, nas cordas de um violão, noites eram como ondas e pra quem nunca viu o mar, é mágica. Penas do meu pé na estrada, em pena a minha ilusão, nunca desisti de nada, não sou cabeça avoada, só não baixei o olho pro chão. Vida foi me sacudindo, mas deu também intuição, noites eram como ondas e pra quem sabe decifrar, é música. A mão direita leva ao coração, é meu ofício, o vício ou é o quê? Não é má de rosador, que inunda o meu olhar, nem toda primavera me dá flor. Sem certo o meu cantar, não é má de rosador, que inunda o meu olhar, nem toda primavera me dá flor. Se é incerto o meu cantar, não é mais imprevisível que o amor. Penas do meu pé na estrada, em pena a minha ilusão, nunca desisti de nada, não sou cabeça avoada, só não baixei o olho pro chão. Vida foi me sacudindo, mas deu também intuição, noites eram como ondas e pra quem sabe decifrar, é música. A mão direita leva ao coração, é meu ofício, o vício ou é o quê? Não é má de rosador, que inunda o meu olhar, nem toda primavera me dá flor. Sem certo o meu cantar, não é má de rosador, que inunda o meu olhar, nem toda primavera me dá flor. Sem certo o meu cantar, não é má de rosador, que inunda o meu olhar, nem toda primavera me dá flor. Oh, 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 oh. Se inscreva no canal Se inscreva no canal